Hoje a gente pode entrar na nossa piscina Ficando na piscina 24 horas por dia Fala galera, quem tá falando é o Branco Alago Chega dando um like no vídeo Porque hoje nós vamos inaugurar a piscina Isso mesmo que você está ouvindo Eu tô falando baixo porque o Marcos e a Laurinha Então aqui do outro lado do vidro Olha o Yuff, tá ali Eu fechei o vidro porque senão eles iam ouvir o que eu tenho pra falar Coitada da Yuff, ela não tem nada a ver, né Yuff? Vem, Yuff Vem, vem Hoje eu quero fazer uma surpresa pras crianças Assim que eu acordei Quando era umas 7h30, 8h da manhã Eu liguei o aquecedor Porque a água tava muito gelada Que apesar de tá sol aqui em Orlando Hoje tá 26 graus Mas tá um ventinho bem de leve E faz um pouco de frio E a água fica extremamente gelada A água acho que tava uns 19 ou 20 graus mais ou menos E eu coloquei o aquecedor Que eu vou mostrar pra vocês Esse aquecedor que eu já mostrei em outros vídeos Ele tá ligado agora Aqui fica saindo um ar quente É um aquecedor de gás Que ele ajuda a aquecer toda a água da piscina Através desse cano Aí entra por aqui Passa por ali E vai lá pra piscina E agora depois de exatamente Passaram mais ou menos umas 3 horas e meia 4 horas A água está a 32 graus Ou seja Subiu 12 graus E eu acho que já tá ok pra gente entrar Deixa eu só dar uma confirmada Antes de chamar eles e avisar Eita Agora sim Atenção Atenção Eu tenho uma mensagem importante É uma mensagem surpresa Mas pra isso tem que desligar o tablet Pra ouvir a mensagem Porque ela é muito importante Qual o meu presente de Natal? Que o Papai Noel trouxe Presente de Natal? Isso é só no Natal que o Papai Noel traz, né? Sim Pausem os seus tablets Já pausou? Eu não posso fazer isso nesse app Ele não pode fazer isso, Laura Não pode falar Marcos, tá preparado? Sim Pausem os seus tablets Todo mundo aqui, ó No centro da sala, em pé Agora em 3 2 1 Muito bem Hoje A gente pode entrar na nossa piscina Hoje não Agora Espera Espera, vai ter que trocar roupa E colocar o jaleco Podemos entrar na piscina hoje Sabe o que o Pai fez? Eu consegui esquentar a água Lembra que a água estava muito, muito, muito gelada? Não, eu só quero sentir só o meu pé Quer sentir? Só o meu pé Ah, mas não pode entrar ainda Espera aí que a gente vai trocar a roupa, tá? Eu só quero sentir Ó, só sente Coloca a mão aqui no raso E aí? Tá mesmo Tá mesmo? E aí, Laura? Muito Melhorou? Sim, já fez Então vamos trocar? Vamos Uhum Já pegou a roupa Melancia Vai colocar o biquíni de melancia? Sim A mamãe comprou E o Marcos? Vai pegar o seu, Marcos? Aham Sabe onde está? Aham E como que você vai pegar, então? Ele está aqui Está aqui embaixo, não está? Eu acho que ele está aqui Ah não, esse é meu Esse é meu Esse aqui é do seu Pai, eu vou dobrar me trocar, tá? Tá bom Você vai entrar de pistolet? Aham A mamãe já pegou a Nerf de água Estou vendo vocês ensaiando muito para entrar Não sei se eu vou entrar Não sei Pai Estou pensando Estou pensando Deixa eu tirar Estou tirando a meia Está gostando Tá, né? E aí, gostou? Sim Estou tirando os pegados Pula, pula Faz um fogo Faz uma bola de fogo Três Pula uma bola de fogo Vai Será que tem que tirar o bolso? Não Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Boa Cada hora trancou o nariz O que é isso? É isso? É para mergulhar É mergulhar? vai fazer aí bateu a barriga joga a bola eu vou lá eu vou lá pula 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 eu vou te ter peixe eu acho mais é difícil vai forte forte pode bater forte assim ó boa pula 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 nossa galera tá muito quente muito muito boa tá morna né não quente super agradável deve estar na temperatura do corpo mais ou menos que não deu nem eu tô levantando a mão assim vocês estão vendo de cima pra baixo eita também um tiro de água porque eu tô com tripé aqui ó pra não colocar a mão molhada né no celular o tripé é um pouco grande espero que não dá pra vocês sentirem a temperatura da água tá bem legal tudo bem aí Laura o que nossa tá mergulhando já que que é isso que profissional segura essa eita 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 Não valeu, não valeu. Isso foi pré-estreia? Foi um teste. Pré-lançamento? Isso foi um teste, isso não foi estreia. Sem eu não é estreia. Não valeu. Ela já tá fazendo um arroz e eu tô lá fora fazendo hambúrguer. Então vou fazer uma saladinha. Uma saladita com tomate e alface. E cebola e coentro. E depois vamos fazer uma coisa muito importante, a coisa mais importante do dia. Comer. E aproveitei e deixei a piscina sem a cerca já, porque talvez depois as crianças queiram entrar de novo. E a cerca eu deixei ali no canto. Tem uma aqui, tem um pouco de tela aqui, tem outro pouco ali e tem outro pouco aqui no chão. Vamos ver se tá tudo bem por aqui. Eita, beleza! Aí, esse lado aqui acho que eu não tinha mostrado pra vocês, né? Olha como ficou legal com as duas cadeiras de sol. A mesinha de centro. Bom, agora muito legal não tá, né? Mas é isso. E esse lado aqui sim, a gente mostrou pra vocês. Faltava só o enfeite da mesa. Esse sofá aqui a gente mostrou também montando. O baú onde guarda as coisas da piscina. Já tem o tapete. Só vai faltar agora enfeites aqui, ó. Faltou uma planta. Aqui tem mais dois vasos também que tá faltando comprar planta. E é isso. Aos poucos vai ficando style a nossa área de piscina. O que vocês tão achando? E meu, o mais legal é que agora tá faltando aqui umas duas semanas pra começar o inverno aqui na Flórida. E hoje tá 28 graus. Tava 26 quando eu comecei a montar a piscina, desmontar ali e colocar a cerca. E agora está exatamente a 28. Muito estranho isso, né? Um inverno estranho. Porque a gente tá acostumado a morar na Espanha. E na Espanha fazia tipo menos 5 graus, 0 graus nessa data. Agora mesmo entra lá na nossa cidade onde a gente morava. Deve estar o quê? 5 graus, 7 graus. Tá muito frio. A gente vai comer aqui dentro ou lá fora? Aqui dentro ou lá fora? Aqui fora ou lá dentro? Eu entendi. Vamos comer aqui não. Aqui? Aproveitar, né? 28 graus, pô. Eu vou participar da estreia, né? Pelo menos na hora da comida. Você vai participar pelo menos da estreia do almoço? Na comida, né? Não dá, gente. Eu tenho que me dividir. Tem que ficar tudo com o teu canto. Não dá. Depois vamos entrar de novo, né? Não posso. Ah, tá rindo a gargantinha. Todo mundo tentando cuidar de mim, todo mundo me dando carabelo. Mas ó, só avisa uma coisa, a água tá morna. Eu sei, mas não posso. Tá igual entrar na banheira com a água morna. Só vou monitorar. Põe a mão, só põe a mão. Vai lá, é sério. Põe a mão, põe a mão. Ai, tá ficando velha, misericórdia. E aí? Tem certeza? Nossa, tá boa, né? Are you sure? Nossa, dá até calor de... A água tá quente mesmo, então sobra. Assim vale a pena entrar, né? Olha a carne. Tá pra cá? Tá, tá no saco. No saco? No saco. Ah, na bolsa de piscina. É, na bolsa. Naquela bolsa de piscina última que a gente usou. Eu pego lá pra você. Onde que tá? Já que eu tô aqui, tá tudo molhado. Eu pego, eu pego. Não dá pra você entrar agora, eu pego. Tá. Amor, isso de indigestão, de comer e entrar na água, isso só funcionou até o ano 2000, mais ou menos, né? Olha, eu não sei. Quando a gente era pequeno, pré-adolescente, assim... Não sei. Hoje em dia as crianças já vêm com outra programação? Como é que é? É sério, eu não sei. Eu não sei se pode, se não pode. Dizem que não pode, né? Eu cresci ouvindo da minha mãe, da minha avó, da minha família inteira que depois de comer não podia entrar na água, né? Que dava uma indigestão e podia dar algum problema. Em mim nunca deu. Eu sempre esperava, sei lá, uns 30 minutos. Mas as crianças de hoje em dia, acho que elas não esperam tanto, né? Quanto tempo você espera pra entrar na água depois de comer? E você, vai querer entrar na água ou não? Sim. Sim? Uhum. E a mamãe? Vamos também, mamãe? A mamãe também não. Vai fazer bem pra garganta porque tá... Tá morna, você vai ver. Mãe, eu tenho que deixar a boca fechada. É, tem que entrar com a boca fechada. Eu tenho que pegar outro remédio. Isso, Mãe. Mãe, eu vou pegar todos. Todos. Eu vou comer. Mãe. Mãe, Marcos, tá quente ou fria? Mãe, você teve uma... Tá morno, o quê? Morno. A mamãe tá entrando, o que que é isso? Isso, mas não é. Agora que eu entrei, eu sou a boia dela. Tira meu jaleco. Tira meu jaleco. Vem, vem, a gente tira. Tem que nadar, né? E aí, amor? Uma nota pra temperatura da água. Corri. Corri, é sério? Uma nota pra temperatura da água. Mãe, vamos, 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 vamos. Nota 10. Quero ver minha garganta depois. Bebe. Imagina, isso aí vai fazer bem com a tua garganta. Só cara. Ai, beijo. Arranca essa boia. Arranca. Vai, o bichisca da loja. Pior que a mãe. Vem. Agora vem. 3, 2, 1, vem. Não, não. Sai, Dani. Não, eu vou, eu vou. Eu vou. Mãe, peraí. Ah, meu Deus. Fazendo like. Que isso, fazendo like. Agora vem pra mamãe. Vai, amor. Vai, amor. Segura. Aula de natação? É, quem dera. Vai. Mas segura, vem. Vem. 3, 2, 1, e... Bate pé, bate pé, bate pé. Boa, boa. Se você chegou até aqui, escreve agora nos comentários pra eu ficar sabendo que você assistiu até aqui. Porque quem assiste até o final não é todo mundo, né? Tem gente que sai antes. Então pra eu saber que você assistiu até aqui, escreve agora nos comentários. Piscina. Fica pra escrever nos comentários. Piscina o que, Cláudia? Piscina quentinha style. Piscina quentinha style. Gostei. Ah, e aproveitando que a gente tá falando em piscina, eu gostaria de agradecer a Central Florida Pools, que foi a empresa que fez a nossa piscina. E como hoje a gente tá estreando, nada melhor do que agradecer eles agora. Muito obrigado, Central Florida Pools. Eu vou deixar o link do Instagram deles aqui na descrição, pra vocês conhecerem o trabalho deles. E o sol já tá indo embora, né, Marcos? Olha lá, ele já tá quase encaixando. Ficando na piscina 24 horas por dia. Ficando bem sequer, né? Na piscina dá pra vir de madrugada. Mãe, já é bom. E aí, mãe, nada de madrugada? Nada. Até rimou. Desse jeito. Nada de madrugada? Oi? Quando as crianças dormirem, vamos dar um tibum? Mamãe. Sim, ó mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. Ah, tem luz, Anu. Deixa eu mostrar com a luz. Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Não, 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 não. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri